Aquela caminhada de manhã pelo lago, só se for bem agasalhado. Como diz o goiano, tá um frio de cortar. Agora mesmo eu saí sem uma agasalha, aí deixei no carro, tinha que parar pra pegar, porque o frio tava cortante, né? Esse aqui foi o look de muita gente hoje em Jatai. Afinal de contas, essa foi a madrugada mais fria do ano registrada no estado de Goiás. Os termômetros marcaram 7,6 graus. A baixa temperatura tem explicação. Foi provocada por uma massa de ar fria que atingiu várias regiões do estado. Tava esperado 10 graus a mínima, mas certamente se você olhar aí pela cidade, dos pontos mais baixos, certamente já deu 1 grau, 2 graus, em alguns momentos 0 grau, principalmente pela formação de gelo sob a relva. O vento frio estacionário ali, se for morvalho, vai congelar essas gotículas de água. A temperatura mais baixa esse ano, registrada anteriormente no estado, também foi aqui em Jatai, no dia 21 de maio, pouco mais de 10 graus. O seu Ludin já está acostumado com essa mudança de temperatura. Eu toda a vida fui desinquieto, né? Eu não aguento. Frio pra mim não me importa muito não. Vem pra caminhar todo dia, todo dia. Eu sinto melhor com o frio. Eu tenho mais disposição. Parece que nem dor eu não tenho, né? Parece que as dores desaparecem. Pra quem foi pego de surpresa, o jeito é improvisar. Nessas horas, o solzinho da manhã ajuda a aquecer o corpo. Segundo o IMET, essa massa deve permanecer no estado até domingo, quando as temperaturas voltam a subir. Mas até lá, a estratégia desse casal é manter a caminhada para espantar o frio. É maravilhoso, né? Nesse frio bom assim, a gente está andando. É gostoso, né? Tem que ter coragem mesmo pra sair de bairro da coberta. Mas dá pra sair. A gente está acostumado já, né? A pessoa tem que jogar essa coberta pra lá e criar coragem de cair no trecho.